Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A Brigada Militar de TAPES atendeu no início da tarde desta quarta-feira, 9 de maio, uma ocorrência inusitada no Balneário Rebelo. Um animal veado e exótico da Argentina foi encontrado morto na sede da ABB. No primeiro momento, o animal havia sido identificado como da espécie veado campeiro, mas conforme informado pela patrã, o animal se trata de uma espécie exótica encontrada na Argentina. Conforme informações da Brigada Militar, o animal que foi encontrado já sem vida pela guarnição estava com marcas de mordidas, ocasionadas após o animal tentar fugir de alguns cães da região. Após se debater nas grades tentando escapar dos cães, o animal veio a óbito. Conforme informado por professores da UERGS, o animal que está ameaçado de extinção é pouco encontrado no Rio Grande do Sul, e ainda não havia sido encontrado no município de TAPES. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto